A NQR, a NQR, a novinha aceitando, me deixa bem A NQR, a NQR, a novinha aceitando, me deixa bem Tá valendo, DJ Nino? Preparado positivo com a positividade É o Lom e o DJ Nino, os quatro cantos da cidade Fale bem ou fale mal, mas me coloque no assunto Hoje eu sou celebridade tirado de vagabundo Aqui é só moleque doido, da favela pro asfalto Já cheguei com o copo cheio, tomando baile de assalto As bandida ficam louca, quando vê o bonde chegar Joga na cara delas, que elas começam a dançar Joga na cara delas, que elas começam a dançar É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém Eu vou tomar tudo que tem, saquei o bolinho de C e fiz o arend A NQR, a NQR, a novinha aceitando, me deixa bem A NQR, a NQR É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém Eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém A NQR, a novinha aceitando, me deixa bem A NQR, a novinha aceitando, me deixa bem A NQR, a NQR, a novinha aceitando, me deixa bem A NQR, a NQR Aê, tá funk insano caralho E aí, que SP, pra mim ser o mais chave de São Paulo Preparado positivo com a positividade É o long e o DJ nos quatro cantos da cidade Fale bem ou fale mal, mas me coloque no assunto Hoje eu sou celebridade tirado de vagabundo Aqui é só moleque doido, da favela pro asfalto Já cheguei com o copo cheio, tomando baile de assalto As bandida fica louca, quando vê o bonde chegar Joga na cara delas, que elas começam a dançar Joga na cara delas, que elas começam a dançar É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém Eu vou tomar tudo que tem, saquei o bolinho de C e fiz o arém A NQR, a novinha aceitando, me deixa bem A NQR, A NQR É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém A NQR, a novinha aceitando, me deixa bem A NQR, a novinha aceitando, me deixa bem A NQR, a novinha aceitando, me deixa bem A NQR, A NQR Só pra dar um clima DJ pra unir o DJ E aí, Guia-se de pé Pra mim ser o mais chave São Paulo Aquela cena, né